É o terceiro jogo consecutivo que eu trabalho nessa semana, terça, quarta e quinta, em que... Vai chegando aqui, a batida do cano, ela passa a direita no gol! Vai pra fora em tiro de meta para o Dragão! Em que poucos momentos antes do início do jogo... Alguém troca. Um dos times troca um zagueiro. Um zagueiro? Um zagueiro. Palmeiras, o Luan na terça-feira, o São Paulo, o Arboleda ontem e o Vasco... Tô louco, Pepelo, que é isso? Pois é, tô começando a ficar preocupado. Tá aí o Jean pra cobrança do tiro de meta. Campanha do Atlético, 27 jogos, 8 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Empate, empaca mesmo no Brasileirão. Tá aí o Talismagno, pediu Juninho, bola! ...deixar o Enfim José Roberto Márcio na frente junto com o Chico. E os dois homens pelos lados são aqueles que voltam pra fazer a recomposição, o Wellington Rato, de uma beirada e o Ferrarês na outra. Foi o que eles fizeram contra o Grêmio, inclusive. Olha só o Vasco na área, atenção, girou o Pikachu, pode bater! Jean vai embaixo pra pegar! Primeiro ataque perigoso do Vascão, Iago Pikachu na área! E o Jean faz uma grande defesa, você vê outra vez, ó! Ela desviou e quase mata o goleiro do Atlético Goianiense. Olha que boa defesa! Melhor o Vasco nesse começo e tô gostando também do início do Talismagno. Vamos ver se ele continua inspirado como comecei na vocação, porque senão vai atrair o time do Vasco, como tá acontecendo até aqui. Bola recuada mais uma vez aqui no campo de defesa do Vasco da Gama. Levantamento feito lá pra frente pelo Werley. Ih, rapaz! Olha o presente! Nathanael furou, recebe o cano de canhota e o Jean faz a defesa! Disparou o argentino, o Jean tava esperto, foi lá pra buscar! Tá bem o Vasco, hein, Piperno? Tá bem o Vasco, é a terceira defesa do Jean no jogo. E aí você vê como é o cano enquanto finalizador. O chute com ele, não tem aquele negócio de sair mascado, torto pra fora. Ele, às vezes, apaixonada, mas passou por muitos anos de administrações complicadas, né? Temos 20 minutos, o time do Vasco brigando pela bola. Zé Roberto ganhou, Chico de frente! Atenção, chegou o Wellington Rato pra marcar! Saiu o Fernando Miguel! Faz a defesa, o Bruno Gomes sentiu na dividida, tá no chão, pede atendimento. E o Atlético perde uma grande chance pra fazer o primeiro gol. E essa é a função do Zé Roberto, né? Ele tem, ele é grande, né? Alto, forte. É brigar por essa casquinha ali também, né? O Atlético conseguiu encaixar muito rápido aí esse contra-ataque, né? Depois de ter roubado a bola na intermediária, nessa bola que veio pelo alto, depois desse choque aí, em que o Bruno Gomes acabou levando a pior. Mas aí que tá, né, Marcelo? Isso, às vezes, é meio angustiante do Vasco. O Vasco ataca, ataca, tá melhor no jogo. Mas a defesa do Vasco continua sendo muito vulnerável. Está de costas, complicou, voltou um pouquinho, marcação aglutinou. Parece uma barreira de handball ali, os jogadores do Atlético. Juninho na tabela, falta, bateu o Léo Gil! Gia de novo! Tive uma sensação de falta na origem ali no pivô do jogador do Vasco. Arbitragem mandou seguir o Léo Gil, soltou a esquerda, olha lá! O árbitro foi bem, né, Marcelo? Vantagem! Foi muito rápido o lance, então o árbitro preferiu dar a vantagem. O Léo Gil pegou muito bem na bola pra quarta defesa do Jean no jogo. Jean, que é o segundo goleiro mais decisivo do Campeonato Brasileiro em 26 jogos. Esse é o 27º. 54,3% no seu índice de defesas decisivas. 25 no campeonato, sofrendo 21 gols. É um dos grandes goleiros do Brasil. Até o brasileiro de aspirantes, né, os campeonatos que tinham um tempo maior. Só aquela Copa RS que eu acho que não aconteceu, né? Eu acho que não. Ó o Vasco, grande bola pro Cano. Tá na área, vai chegar batendo. Tem a trava do zagueiro Oliveira que botava a bola pra fora em escanteio. Já vi impedimento do Argentino. Atenção, proprietário do veículo, placa tal. Sim, o senhor esqueceu o seu carro com as luzes ligadas e a sua bateria já foi para o espaço. Já pensou, Piper? Quem nunca, né? Eu já fiz isso. Tá em campo, é um jovem atacante de lado de campo. Mais um, e eu já vi esse garoto jogando bem. Vamos ver se hoje ele consegue... Também fez uma boa partida contra o Inter. Contra o Inter, exatamente. Bela quebrada, hein? Olha que bolão, rapaz! Arnaldo Caracara! Perde o gol do jogo, Janderson, para o Atlético. Olha o Arnaldo cruzando fechado entre o goleiro e o zagueiro. O Janderson chutou na lua. Veja de novo. O Piperno. Então, isso é o Janderson, né? Entendi isso. Agora, o Arnaldo não passou bem essa bola também, né, Marcelo? Foi muito forte, né? Então, ele podia jogar uma bola um pouco mais curta, e não só para o Janderson. Mas a condição do gramado realmente é muito pior daquela do Estádio Olímpico, inclusive. Mais uma vez vem para o ataque a equipe do Atlético. Nathanael corta para dentro na esquerda, manda para a área e o desvio do Robertson vai para a defesa do goleiro Fernando Miguel. E foi o Rato. Pois é, o Rato agora entrando lá pelo meio. O Rato é um jogador fisicamente forte e tal. E levou perigo. Está indo de novo, brigando. Com essa ação, o Vasco tem dois, né? Porque pode usar o Pikachu. Segura mais uma vez aqui o time do Vasco na gama. Lançamento feito lá para a ponta direita. Atenção. Lá vem o Vasco. Lá vem o Gabriel Peck. Cortou para dentro. Bateu para o gol. Ela saiu. A esquerda do Jean. Boa jogada do garoto. Está aceso de novo o Vasco nesse finalzinho, né? E agora com sangue novo na frente. Está o negócio. Vai colocar um outro lateral para bloquear o lado direito do Vasco. Mas também eu acho excesso de cautela. É, e o Arnaldo saiu para a entrada do João Vítor. Olha só. Matheus Vargas, Janderson. Bateu para a área. Atenção. Desvio de cabeça. Passa muito perto essa bola. Nathanael, o lateral esquerdo, fechando na área. Veja só. Em condição legal. Ela passa. O Fernando Miguel fica parado, rezando para a bola não entrar. Que momento. Agora um bom cruzamento do Janderson. Tinha errado muito, né? E acabou fazendo realmente uma jogada boa. O jogo nesses minutos, nesses últimos três, quatro minutos, voltou a ficar um pouco mais divertido. É, ficou aceso o jogo nos instantes. Tira lá embaixo, Oliveira, salvo o Atlético. Contra-ataque. Matheus Vargas disparado. Vem para a direita, Janderson. Na esquerda, que bolão. Vai chegar na cara do gol. Limpou o Robertson, não tem ângulo. Cortou para o lado. E aí, vai rolar para o Janderson. Dominou, bateu. Na trave, inacreditável. Inacreditável. A bola não entra. Vem o Vasco no jogo, no pique do moleque doido. Léo Matos. Essa foi a defesa do jogo. Foi a defesa do jogo. Essa falta pode ser o último lance da partida. Vamos ver. Saiu o Nicolas na cobrança. Jean queria cobrar essa falta. Lá vai o Nicolas, cobrou mal. Jogou essa bola na área. Matheus Vargas vai insistir ainda. Passou. Robertson em condição. Girou. Limpou. Pode bater para dentro. Defesa do Vasco. Tira com o Andrei. E o Cano pega livre. Tem muito campo. Pouca perna. Vai tentar a finta ali. Rola a bola mais atrás. É o Marco Júnior. Aí o campo atrapalhou tudo. Ele não conseguiu passar. Termina o jogo no Antônio Ascioli. E apesar de tudo, terminou empatar.